Desde sua aparição no século 12, a Kabbalah se tornou a prática preferida de círculos fechados e de grupos elitistas ao redor do mundo. Possui uma história muito complexa, repleta de ramificações e a maior parte do que sabemos vem de muitas obras literárias reconhecidas como místicas ou esotéricas. Todos na comunidade judaica de Narbonha, o sul da França, sabiam que o Rabino Isaac, o cego, era um erudito que tinha grande conhecimento das escrituras. No entanto, em seu seleto grupo de alunos circulava um boato de que Isaac estava em busca de algo mais profundo e misterioso do que o processo normal de interpretação dos textos sagrados. Uma nova forma de entender a Torá, que parecia abrir a porta para mistérios ainda mais extraordinários. E hoje, O Mundo Proibido vai te contar a verdadeira história da Kabbalah. Te peço que assista até o final. Foi feito com muito carinho e muito cuidado em cada palavra e tenho certeza que te dará muitas respostas. O restante é com você. Sejam muito bem vindos. Eu sou Wagner Souza e você está prestes a entrar em um mundo totalmente proibido. No período denominado os Anos Obscuros da Europa, muito conhecimento se perdeu, porém, eles finalmente foram resgatados, em especial por dois motivos. Devido ao progresso das comunidades judaicas e seus vínculos comerciais com o norte da África e com as viagens constantes entre as áreas dos proprietários de terras templárias. Porém, isso também aconteceu no sul da Península Ibérica e na Catalunha, onde expressaram as crenças antigas que sobreviveram no mundo muçulmano. Dessa forma, não se sabe como os rabinos do sul da França conseguiram dois livros, isto é, duas compilações de textos antigos que se acreditavam estarem perdidos no Oriente. O Sefer Yetzirah, o livro da Formação, também chamado de O Livro da Criação, e o Sefer Abahir, o livro da Iluminação, que garantia haver segredos profundos escondidos na Torá Judaica ou Pentateuco Cristiano. Bem, os segredos desses novos ensinamentos se baseavam nas antigas tradições místicas orientais, como a numerologia, astrologia, geometria sagrada e magia. Uma antiga corrente de pensamento podemos rastrear nas primeiras civilizações da Mesopotâmia. E digo rastrear porque essas civilizações poderiam ou não terem sido a origem, ou talvez fruto de uma civilização mais antiga que não sabemos, mas que podemos rastrear documentalmente. Ao longo dos séculos, essa corrente se expandiu por todo o Mediterrâneo, da Mesopotâmia para o leste, da Ásia Menor até a Grécia. Primeiro pela intensa atividade comercial minóica e pela expansão fenícia, e mais tarde pelo contato entre gregos e persas na Ásia Menor. Esses mistérios, inclusive, teriam uma capital universal no Egito após a era helenística na cidade de Alexandria. A numerologia, geometria sagrada e a astrologia deixaram raízes no mundo ocidental. Em primeiro lugar com o pitagorismo e o platonismo e depois com menos especulativo e mais teórico neoplatonismo. E uma vez em Alexandria poderia desempenhar um papel importante no gnosticismo, na alquimia e no hermetismo. O antigo povo judeu teve contato direto com este culto misterioso, com este conhecimento oriental durante seu cativeiro na Babilônia. Bem, conforme Gerson Tcholi, a maior eminência no estudo do misticismo judaico, não existem evidências desse tipo de misticismo antes dos contatos com os Oblônios. De fato, a astrologia e a magia eram completamente proibidas do judaísmo. Esse conhecimento daria origem a certos grupos ou seitas judaicas, por alguns considerados heréticos, como por exemplo, os essênios. E claro, também para os mais diferentes caminhos místicos. Entre os mais conhecidos e influentes estão o misticismo de Bereshit e o misticismo de Merkabah ou carruagem celestial. Este último é antecessor direto e a principal influência da cabala, embora o outro também exista dentro da cabala. Mas voltando ao Isaac, o cego, ele e seus alunos pensaram que ali estavam as chaves para os mais profundos ensinamentos do judaísmo e que eram tão valiosos que só poderiam ser repassados de maneira familiar oral. Após a morte do rabino, esses conhecimentos rapidamente se espalharam pelas comunidades judaicas do Mediterrâneo, pela Europa, pelo Norte da África e Levante. Apesar disso, somente após vários séculos a cabala ou cabalá se tornaria um elemento fundamental da maioria das tradições esotéricas e ocultas do ocidente. Eu explico. A cabala tem raízes comuns e altamente compatíveis com a alquimia, hermetismo, neoplatonismo e a maioria das correntes gnósticas. Por isso, se considera o conhecimento dentro da cabala como um dos mais fiéis e melhores preservados do culto místico oriental original. A cabala está mergulhada em mistério. Tanto que a palavra mistério como uma palavra mística nasce em uma raiz grega, o me, que significa fechar, em especial fechar os olhos. É uma referência ao juramento dos iniciados nos cultos de mistério, de não revelar os conhecimentos ocultos. Vejam bem, a cabala não é uma religião, uma forma de espiritualidade, uma crença mística, como tampouco é uma escola de pensamento. Embora algumas de suas ramificações, e a cabala tem muitas ramificações, dialoguem muito bem com o neoplatonismo, uma vez que lidam com conceitos quase traçados e podemos dizer que atingem um nível filosófico superior. Bem, tendo em mente todas as ramificações, de maneira geral, podemos definir de modo A acadêmico a cabala como uma corrente esotérica de caráter místico, teosófico e teórico. Já o Zohar, que teria sido escrito no século 13, é uma coleção de comentários escritos e místicos sobre a Torá, e se tornaria um grande texto e fundamento da cabala. Muito embora tenha sido escrito no século 13 na Espanha, dizem conter fragmentos de textos antigos do século segundo, mas não há provas documentais para sustentar essa ideia. Desde o renascimento europeu, a cabala judaica se tornou uma grande influência na cultura não judia. Então, a cabala judaica, completamente divorciada da tradição judaica, evoluiu separadamente e ganhou o interesse de cristãos, de eruditos, bem como dos ocultistas, originando assim a cabala cristã e cabala hermética. No século 16, a cabala passaria por uma reestruturação, gerando a cabala luriânica. Ela apresenta uma nova história seminal do pensamento cabalístico, descrevendo novas doutrinas das origens da criação e conceitos sobre os estados espirituais arquetípicos do ser e da consciência. Esta reforma foi feita por Isaac Luria, que a nomeou. Ele nasceu em Jerusalém, uma família judia de origem alemã em 1534. Isaac era uma criança prodígio, respeitada como um sábio do Talmud com apenas 8 anos de idade. Ainda criança, ficou órfão e foi viver com os parentes no Egito, onde estudou com os principais rabinos de seu tempo. E naquela época, a maioria dos mestres cabalistas não admitiam estudantes menores de 40 anos de idade. Luria foi admitido com 17 anos e passou os próximos 15 anos estudando a cabala, que culminou em dois anos de intensa meditação em uma cabana às margens do Rio Nilo. Após isso, em 1570, teve uma visão que mandou que retornasse à Terra Santa. E naquele período, a cidade de Safé era o centro cabalístico mais influente. Suas aulas rapidamente atraíram discípulos e mais tarde, alguns deles se tornaram famosos cabalistas. Alguns de seus ensinamentos marcaram a tradição cabalística em um grande discurso de queda e redenção. E diante deste novo conceito, um dos grandes desafios enfrentados pelos cabalistas era resolver um problema, bem conhecido por nós nos dias atuais. Sobretudo porque, no momento deste vídeo, a Rússia continua em guerra com a Ucrânia. Sim, estamos falando do problema, do bem e do mal, porém sobre uma pergunta. Se Deus é bom e todo poderoso, por que há tanto sofrimento no mundo? A resposta de Lúria foi, as forças que causam o mal e o sofrimento do mundo são restos de um universo anterior, um cosmo primitivo de forças desequilibradas. E a missão dos homens é reparar os poderes do mal através da observância religiosa das diferentes disciplinas cabalísticas. Sua ideia é que o mal está na criação, não como um agente estranho, mas como um elemento a mais e que faz parte da essência mais íntima do ser humano. Há uma lenda que diz que os cabalistas morrem jovens. Verdade ou não, Lúria morreu muito jovem por uma doença, dois anos após sua chegada em Safé. Mas seus ensinamentos foram a base sobre a qual ensinou um grande número de cabalistas. Esses conceitos ou este tipo de cabala se tornou mais compatível com a maioria dos sistemas ocultistas e inclusive seu novo olhar para o conceito de mal. Para se ter uma ideia, ele foi usado um século depois, porém de maneira antinômica e milista, influenciando a criação da doutrina da salvação por meio do pecado. Bem, sobre o funcionamento da cabala, detalhar tudo, sem medo de errar, eu precisaria de dias ou meses além de ser extremamente complexo, uma vez que precisaríamos tratar de cada ramificação além dos seus subgêneros. Por isso vou explicar a generalidade e a base comum entre todas. A cabala principalmente trata da essência de Deus, do universo e garante fornecer as leis secretas que regem tudo. Ou seja, como realmente as coisas funcionam. Os cabalistas acreditam que você pode obter o verdadeiro conhecimento ou gnose ou outro nome para conhecimento e que através deste conhecimento podemos ter a maior intimidade ou conexão com Deus. Assim, garantem que dentro da alma de cada indivíduo há uma parte oculta de Deus esperando para ser revelada. Na cabala judaica, mas também outras como a cabala cristã ou a cabala hermética, a árvore da vida é um diagrama amplamente utilizado para as várias práticas, desde mágicas, a meditação ou estudo. Ela representa uma série de emanações divinas da criação de Deus e o caminho espiritual de ascensão do homem, ou seja, uma representação esquemática do processo pelo qual o universo foi criado. Então, meus queridos amigos, seguidores inteligentes, falando no popular, se trata de um processo que deve ser reconstruído pelo místico para voltar à unidade. Adeus! Desta forma, os cabalistas desenvolveram um símbolo em um modelo completo da realidade, usando a árvore para representar um mapa da criação. A árvore se compõe de 10 esferas que simbolizam os diferentes arquétipos e 22 linhas que se conectam a essas esferas. As 22 linhas são as 22 letras do alfabeto hebraico que derivam os arcanos maiores do tarô. Para dizer a verdade, o tarô é uma versão de um sistema semelhante, muito mais antigo e muito mais misterioso. Pois bem, as esferas geralmente são representadas como círculos e as linhas são representadas, geralmente, como caminhos para essas esferas ou sefirot, o nome correto. Mas para não confundir, vamos chamar apenas de esferas. Essas esferas representam aspectos que envolveram a existência ou aspectos de Deus, ou ainda aspectos da psique humana. As linhas representam a relação entre os conceitos atribuídos às esferas ou uma descrição simbólica dos requisitos para passar de uma esfera para outra. Tenha em mente, as esferas também estão associadas às divindades, arcanjos, valores numéricos, planetas, guardiões e até cores. A árvore também tem uma estreita relação com Pitágoras. Podemos dizer que existem três divisões ou fases praticamente em quase todas as formas de Kabbalah, seja judaica ou outra. A pesquisa, a experiência e a prática. O aspecto da investigação ou de pesquisa da Kabbalah envolve buscar na realidade oculta do universo o conhecimento secreto sobre suas origens e organização, ou seja, as leis que a governam. É uma busca mais esotérica. E geralmente, também três são as maneiras usadas para obter o conhecimento esotérico. Interpretando ou manipulando textos sagrados, a fim de descobrir significados ocultos usando técnicas esotéricas muito complexas como a geometria. Além disso, pela transmissão oral da tradição de um mestre kabbalístico ou pela revelação direta que poderia ser de um anjo ou de uma outra experiência espiritual. A segunda fase é da experiência. Vemos de forma clara a influência do misticismo de Mecabá, porque implica uma busca real pela experiência mística, um encontro direto, sem mediações com uma entidade próxima, porém oculta. Os místicos buscam especificamente a experiência estática de Deus, não simplesmente o conhecimento sobre Deus, não apenas a gnose. Os kabbalistas experientes tendem a levar uma forma de vida muito disciplinada e organizada e, às vezes, baseada em rotinas quase ritualísticas. Finalmente, a terceira fase ou dimensão é a prática. É a kabbala mais teúrgica. Envolve rituais para vencer e exercer o poder de realizar a mudança no mundo e, claro, nos mundos celestiais além do nosso. Essa energia é gerada por mandamentos, invocações e evocações, controlando às vezes forças angelicais e, às vezes, forças demoníricas. E, evidentemente, aproveitando as energias sobrenaturais presentes na criação. O objetivo final desses kabbalistas práticos é serem co-criadores junto com Deus. Agora vejam, como eu disse anteriormente, os historiadores identificam muitas escolas kabbalísticas através dos tempos, cada uma com seus próprios interesses e crenças únicas, embora quase sempre semelhantes. Tecnicamente, o termo kabbala aplica-se apenas àqueles escritos que surgiram na Espanha medieval e no sul da França no século XII. Porém, isso vai além da academia ou da universidade. O termo kabbala ou kabbalá é um termo geral para todas as formas de misticismo descendentes daquela kabbala medieval. Novamente, como disse no início, há muitas obras místicas identificadas por estudiosos de diferentes escolas, porém, também podemos classificar com base nos professores individuais. A maioria dos movimentos místicos tem dúvidas quanto aos escritos de escolas anteriores, sobretudo quando adicionam interpretações inovadoras e novos sistemas de pensamentos aos ensinamentos já existentes. E ao contrário da crença popular, os kabbalistas não são como monges ou inimitas. Eles tendem a fazer parte de círculos sociais ao invés de serem buscadores solitários. É comum congregar em associações místicas reservadas. E não é incomum para um mestre dar início a uma nova escola mística que produzirá várias gerações de uma prática mística em particular. Por fim, o tema kabbalá é muito grande e tem muitas, mas muitas ramificações. É uma completa falta de respeito com a sua inteligência negar que ao longo dos anos gerou correntes bem intencionadas, mas também as mais obscuras. Não sejamos hipócritas, para que vamos negar? Às vezes não há limites ou zonas mortas. Isso acontece porque o conceito da interpretação mística é que dá corpo a kabbalá. É altamente subjetiva, pois é uma interpretação. E embora essa subjetividade não seja manifestada em seus fundamentos ou em suas doutrinas mais elementares, se manifesta em sua prática. Bem, por fim há muitos pontos que não tratei pelos motivos citados, mas quem sabe tratemos mais adiante. Se esse vídeo te serviu de alguma maneira, deixe seu like e compartilhe nos grupos de WhatsApp com os amigos. Eu sou Wagner Souza, um abraço fraternal e até o próximo vídeo.